Olá, consultores e consultoras! Esse é o nosso meio-dia e consultoria. Hoje nós vamos falar sobre as etapas do processo de implantação das boas práticas. Na verdade, as etapas do processo de uma consultoria como um todo, mas eu vou dar o exemplo aqui da implantação das boas práticas pra ficar mais fácil da gente entender, tá? Deixa eu ver quem tá aqui comigo. A Ju, a Jaque, Rayane, Carol, Edu. Tudo bem, gente? Sejam muito bem-vindos ao Medir Consultoria. Um bom almoço pra você, um excelente dia. A Adriana tá aqui com a gente também. Hoje eu quero falar com vocês sobre as etapas de um processo de consultoria. Vou usar a implantação das boas práticas, como eu disse, como um exemplo, só pra gente entender esse passo a passo, tá? Bom dia, Jefferson. A Adriana, Divane, a Milka, a Senhora Mendes. Boa tarde, Milka. Seja bem-vinda. Me conta aqui de onde você é. Quero saber de onde você está assistindo o nosso Medir Consultoria. Sempre tem consultores de todo o Brasil aqui comigo. Quero saber de onde você é. A Priscila também tá aqui. Valéria, a Thalide também tá aqui. Rosário, bom dia, Priscila. Fernanda, olha só. Bolo de Maria Confeitaria. Ó, Belo Horizontino, que legal. Recife. Saudades de Recife. A Ju do Rio. Que bom receber vocês aqui no nosso Medir Consultoria, tá? Olha só, aluna da imersão chegando aqui. O Enkele. Ó, Juazeiro da Bahia. Juju tá aqui com a gente também. Louveira, São Paulo. Louveira aqui perto. O Jacques tá aqui com a gente. Porto de Galinhas, que delícia. Viviane tá aqui com a gente também. Natal, olha só. Não fui pra Natal ainda, hein, gente? Preciso conhecer Natal. Carol Itapira. Interior de São Paulo. Sejam bem-vindos, tá, gente? Uma boa tarde pra todos. Bom almoço. Vocês já almoçaram, gente? Eu não almocei ainda, não. Salvador. Que delícia, Salvador. Gente, tá calor aí no Nordeste? Me contem se tá, que eu quero correr pra ir. Se tiver calor. Hortolândia, aqui pertinho. Aqui tá mais ou menos. Lá fora tá até sol. Mas dentro do escritório tá gelado. Dentro de casa deve tá gelado pra vocês aí também. No trabalho também deve tá gelado, né? Então vamos lá. Vamos falar sobre as etapas do processo de consultoria, tá? Como que um processo de consultoria funciona, né? Vou fazer uma pergunta importante pra vocês aqui. Se um cliente, o dono de um restaurante, entrar em contato com você agora, te ligar e seu telefone tá tocando, você atende. E aí você vê que é o dono de um restaurante. De um restaurante bem legal aí da sua cidade. E ele fala assim, ó. Eu soube que você é consultora de alimentos. Preciso de um processo de consultoria aqui de implantação de boas práticas. Passa aqui pra gente conversar que eu quero fechar um contrato com você hoje. De um processo de implantação de boas práticas. Você saberia fazer esse processo? Me conta aqui. Sim ou não? Maiara, eu saberia. Maiara, não. Não saberia. Você sabia que o processo de implantação de boas práticas tem quatro etapas? Dessas quatro etapas, vocês sabem quais são elas? Então primeiro quero saber, você saberia fechar esse contrato? Ih, minha garrafa tá vazia. Saberia fechar esse contrato? Mais ou menos. A Juju já fez um... Acho que tô pensando se eu saberia, hein? A Ju já falou fazer a primeira visita. Será que é isso? Se eu fiz a primeira visita, eu implantei as boas práticas? Tá feito o processo? Conta pra gente. E aí, gente? Saberia? Você saberia fechar esse contrato? Sim ou não? Quero saber. Maiara, eu saberia. Maiara, não. Eu não saberia. Será que é isso? Ó, a Adriana falou que não saberia. Ju? Tá mais ou menos, hein, Ju? Tá quase, mas não é só isso, não. Teria que estudar muito. Será que precisa estudar muito? A Wayne Carey falou que não. Mas a Wayne Carey, a minha aluna da imersão, vai aprender isso assim, ó. Carol falou que não. Pois é. Muitos donos de restaurante estão procurando consultores. Só não achou você porque você não deve estar divulgando o seu trabalho, né? Tenho certeza que não tá. Não tem um bom Instagram. Não tá divulgando o seu trabalho no Google. No Google Meu Negócio, que é gratuito. E vocês não estão divulgando o trabalho de vocês no Google Meu Negócio. Não tem um bom Instagram. Não tem um site. Não que tenha que ter um site, tá? Mas se tiver, ótimo. Porque se eu pesquiso por consultoria, eu te acho. Porque você tem um site. Inclusive, alunos da imersão aprendem a fazer sites gratuitos com a gente, tá? Mas, enfim. Todo dia, gente, a gente recebe mensagens de donos de restaurante, lanchonete, padaria, indústria de alimentos. Precisando de consultoria no Brasil inteiro. Inteiro. E aí, o que acontece? Os profissionais da área de alimentos é que não estão preparados para realizar consultorias. Não é que não tem oportunidade. Não é que não tem dono de estabelecimento querendo contratar. É o profissional da área de alimentos que, primeiro, não tá preparado. E, segundo, não divulga o próprio trabalho. O dono do restaurante do lado da sua casa não sabe que você é consultora. O dono da padaria que você compra pão todo dia não sabe que você é consultora. É ou não é? Fala aqui se eu tô mentindo. É verdade, gente. Eu converso com consultores de alimentos todos os dias. Todos os dias. E eu sei. Eu sei que vocês não estão divulgando. Eu sei que vocês ainda não começaram a se preparar. Ah, tô pensando em ser consultora. E nesse, tô pensando, o tempo tá passando. Tem um monte de consultora atuando e você tá aí perdendo tempo e oportunidade. Né? Então, assim. O dono da padaria, da lanchonete, do barzinho, do supermercado, do açougue aí perto da sua casa já não sabe que você é consultora. Então, oportunidade tem. É você que não tá se preparando e é você que não está divulgando o seu trabalho. E aí, se ele entra em contato com você, como você não se preparou, a oportunidade passou. Ele tá te ligando, ele tá te chamando, ele tá querendo te contratar. Só que você não sabe plantar as boas práticas, você não sabe o processo de consultoria. Aí você fala, não. Ai, no momento, eu não estou atendendo. No momento. Então, eu vou te explicar quais são essas etapas pra você entender qual o passo a passo que você tem que seguir, tá? Um processo de plantação de boas práticas ou um processo de consultoria de uma forma geral, tá, gente? Não precisa ser só esse serviço. Tô usando as boas práticas como exemplo pra gente entender melhor, tá? Porque é um serviço que vocês conhecem mais, sabem mais como que é o resultado desse serviço. Então, o objetivo das boas práticas é garantir que o estabelecimento ofereça alimentos seguros, minimizar riscos de contaminação dos alimentos e, claro, atender às exigências da vigilância sanitária. Então, esse é o principal objetivo. E aí, o que que é importante a gente entender sobre esse processo, essas etapas? Porque tem começo, tem meio e tem fim, né? O processo de consultoria vai ter um começo, que é onde a gente estrutura a consultoria, um meio, que é onde a gente realiza as adequações e o final, que é onde a gente entrega o resultado pro cliente. Pra que esse começo, meio e fim aconteça, nós temos, então, quatro etapas. A primeira etapa é uma análise que nós fazemos no estabelecimento. Pra que a gente possa identificar quais são as necessidades que o cliente tem e a gravidade dessas necessidades, tá? Por quê? Porque, de acordo com a gravidade, eu vou identificar a causa desse problema e eu vou começar a determinar as adequações pra esse problema. Então, eu preciso conhecer a estrutura e conhecer as operações, conhecer os alimentos que são preparados, pra que eu possa entender a dinâmica desse estabelecimento, como ele funciona, tá, gente? Gente, eu não vou dividir tela com ninguém, tá? Eu sei que tem algumas pessoas solicitando pra participar, mas eu não vou dividir tela, tá? Vou focar com vocês nesse conteúdo, tá bom? Então, a gente começa o processo fazendo uma análise pra entender a real necessidade do cliente. O cliente, ele pode falar assim, ah, eu tô com um problema disso, aquilo, aquilo, mas muitas vezes ele sabe os sintomas, que são os problemas que ele tá tendo, mas ele não sabe as causas desse problema. Ele não sabe identificar de onde vem e como que corrige. Por isso que você existe, porque você é o profissional que vai trazer essa solução que o seu cliente não sabe resolver sozinho, tá? E aí, quando você identifica essas causas, você determina, então, um diagnóstico. Ó, o estabelecimento tem essa realidade. Ele atende à legislação nesse ponto e ele não atende nesses. E aí, eu vou focar nesses pontos que a gente precisa, então, adequar, que a gente precisa, então, trazer as mudanças, as melhorias, trazer, então, os novos processos que, às vezes, o estabelecimento nem tem implementados, tá? Então, o primeiro ponto é uma análise. Segunda etapa, planejamento. Não tem processo de consultoria sem planejamento. O que a maioria dos consultores fazem? Depois que faz a análise, pega uma prancheta, sai fazendo visita e cobrando equipe, falando que precisa disso, 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 fazendo um monte de relatório que ninguém entende, que ninguém sabe o que tem que fazer com esse relatório. O processo não deslancha, a coisa não acontece e aí o consultor fala, ai, minha consultoria tá empacada, tá estagnada, o meu processo não anda, o dono não me ouve, a equipe não entende o que eu falo, ai, o manipulador é resistente, tá? E aí, o que acontece? O processo trava mesmo, porque você entende o que é pra fazer, mas e a equipe? Eles não sabem o que é pra fazer, eles não sabem como uma consultoria funciona, eles não sabem como isso se desenrola, porque não teve um planejamento. Jo, a análise também tem o checklist, mas não é só checklist, o checklist é um direcionamento, é uma ferramenta que a gente usa, só que nem tudo tá no checklist, checklist de legislação, gente, é genérico, tem muita coisa que você vai encontrar na cozinha do seu cliente que o checklist, ó, nem cita. Eu sempre falo pros meus alunos, você vai fazer anotação em checklist, viu? Vai fazer, porque o checklist por si só vai focar nos principais pontos, mas cada estabelecimento tem suas características, suas particularidades, que é o seu olhar crítico e clínico que vai identificar, tá? Então, checklist é uma ferramenta que a gente usa na análise? Sim, mas ele não é o resumo da análise, ele não é a análise como um todo. Muito da sua observação, do seu conhecimento de boas práticas, do seu conhecimento de legislação, o seu conhecimento de segurança dos alimentos, de microbiologia, ó, lá da faculdade, vai te ajudar a entender melhor sobre esse assunto, tá? E aí, e aí, você vai então pra segunda etapa, que é o planejamento, que é onde você vai então estruturar a sua consultoria. No planejamento, a gente se reúne com o nosso cliente pra fazer isso, e a gente vai definir então prazos, responsabilidades, pra que a gente possa começar a fazer as adequações. Essas adequações vão ter uma sequência pra acontecer. não vai acontecer só tudo de uma vez. Ai, tem que fazer reforma, tem que comprar o uniforme, tem que trocar a lâmpada, tem que colocar a tela, tem que comprar a lixeira, tá? Mas quando? Como? Por quê? Você sabe isso, mas o seu cliente não tem obrigação de saber. E se você não tem planejamento de processo, ó, isso vira uma bola de neve, e nada acontece, porque eu tenho que fazer tudo, mas eu não tenho direcionamento de quando fazer, por que fazer, como fazer. porque essa consultora não sabe planejar o processo dela. Ela só sabe ficar emitindo relatório de visita, relatório de visita, relatório de visita, que ninguém segue nada. Então, cuidado, tá? Planejamento é importante. E aí, além disso, tô lendo a pergunta aqui. JK, eu já te respondo, tá? Só pra eu não fugir da nossa sequência aqui, que essa dúvida sua não tem muito a ver com o que eu tô falando, mas eu já volto pra responder, tá? E aí, segunda etapa, então, é planejamento. Então, primeiro eu analisei, depois eu planejei o processo. Tudo bem até aqui? Primeira etapa, análise. Segunda etapa, planejamento. Aí, a gente vem pra uma terceira etapa, que é a etapa de adequação. Aí, sim, a adequação vai fazer sentido. Por quê? Porque eu planejei. E aí, a adequação vai ser feita baseada nesse planejamento, tá? E aí, tudo bem, Maiara. Como que eu faço isso na prática? A adequação tem a ver com mudança de processos, mudanças na estrutura, e, claro, capacitação da equipe. Certo? Então, eu tô lá, trazendo um pop, trazendo uma planilha, ajudando o meu cliente com uma reforma, com a troca dos uniformes, com a instalação das telas, comprou uma lixeira, trocou um equipamento, e nós estamos ali padronizando os processos, e nós estamos também implementando novas atividades. Aí, gente, vem a ferição de temperatura, que muitas vezes os manipuladores não faziam, coleta de amostras, uso de etiquetas, aí tem preenchimento de planilhas, e aí a gente tem que treinar essa equipe pra realizar essas novas atividades. Então, não é só treinar boas práticas, ah, eles têm que saber o que é boas práticas, segurança dos alimentos. Claro que isso é muito importante, mas eu tenho que treinar tudo aquilo que eu estou trazendo de novo. Então, eu tô fazendo um pop, tô fazendo um manual, eles precisam entender o que são esses documentos, pra que que eles servem, quando que eles utilizam esses documentos, entendem? Então, a gente vai fazendo isso passo a passo. E nesse passo a passo, a gente vai implantando um pop de cada vez, trazendo uma planilha por vez, sabe? Uma mudança de cada vez, porque, gente, é muita coisa que tem que estruturar, e aí a gente quer colocar tudo de uma vez, e eles não vão entender isso. Eles não vão conseguir assimilar tudo isso, porque pra você é fácil entender o que são boas práticas, mas pra uma equipe que nunca fez isso, não é algo fácil. Então, vai com calma. Cada visita vai trazendo uma adequação nova, um pop novo, uma planilha nova, vai realizando as coisas por etapas, tá? E aí, o seu processo vai se desenrolando. Então, a etapa mais longa é a etapa de adequação. Análise e planejamento, ó, você faz rapidinho. Agora, a adequação é onde você mais vai levar tempo, porque é visita por visita, visita por visita, visita por visita. Elaboramos os documentos, treinamos a equipe, realizamos as adequações necessárias, nós estamos caminhando, então, pro encerramento do processo, que é a quarta etapa, que é a de acompanhamento. O que é isso, Maiara? Etapa de acompanhamento é a etapa em que a gente verifica se realmente a equipe tá bem treinada e consegue lidar com tudo isso. A gente verifica se tem que atualizar alguma documentação, se é importante treinar a equipe de novo em alguma alguma etapa que eles estão cometendo erros ou não estão sentindo tanta facilidade. No acompanhamento, eu vou verificar se a adequação foi bem executada e se há necessidade de fazer alguma mudança, alguma mudança de processo, de orientação, se preciso treinar, se eu preciso atualizar, se eu preciso implantar alguma nova planilha. Então, o acompanhamento é necessário pra gente fazer aquele check-up geral, entender se tá tudo certo, tudo funcionando e aí a gente caminhar pra finalização do processo. Vocês lembram que eu falei que a consultoria tem começo, meio e fim? Então, a gente vai caminhar pro fim, mas a gente não pode simplesmente falar assim, ah, já fiz o manual, só vocês falam nisso, tchau, gente, acabou a consultoria. Não, a gente vai fazer essa análise, esse acompanhamento, na verdade, geral, pra saber se tá tudo bem, se tem que fazer alguma mudança ou não, se precisa atualizar alguma coisa ou não, se precisa treinar de novo ou não, e se tiver tudo bem, a gente vai, então, finalizar o processo, tá? Quanto tempo posso prever uma implantação de controles com a planilha e seus preenchimentos? Por experiência sua. Mas, Juju, não dá pra saber. Não tem essa questão de ter experiência, gente. O tempo de uma lanchonete é diferente de um supermercado, que é diferente de uma padaria, que é diferente de um açougue, imagina, não daria pra comparar o tempo de implantação de uma lanchonete com um supermercado, que é um estabelecimento gigante. E tudo tem a ver também com a quantidade de adequações que eu vou ter que fazer, que está ligada a essas não conformidades que a gente identificou lá na análise. Você pode ter uma lanchonete que tem um monte de erros, e aí o processo vai ser um pouco mais longo, e um supermercado, que é um estabelecimento gigante, que vai ser um processo longo, mas ter poucos erros. Entende? Então, tudo depende. Cada cliente é um cliente. Pra te dar uma média, geralmente é um processo de implantação de boas práticas. Bem feito, ele vai ter em oito meses, dez meses, um ano. Principalmente você vai fazer um processo de implantação de boas práticas em três meses, em cinco meses. Por quê? Porque é uma coisa de cada vez pra gente conseguir ter sucesso nesse processo. Então, é importante a gente sempre avaliar o cliente. Então, a gente começa pela análise, planejamento, adequação e acompanhamento. Maiara, onde que eu aprendo isso? Como que eu entendo esse passo a passo? Aqui no livro, como fazer consultoria em serviços de alimentação, você vai aprender essas etapas do processo de consultoria. E não só aprender tudo isso que eu falei, mas eu divido com vocês as minhas ferramentas que eu utilizo nas minhas consultorias. Pra você fazer o checklist, né, da análise, pra você saber fazer o planejamento, apresentar relatórios pro cliente, as ferramentas estão todas aqui, ó, com exemplos pra vocês. Então, eu não só explico, mas eu dou exemplo também. Eu preencho a ferramenta pra você saber esse passo a passo, ó, tá? No capítulo, acho que é sete do livro, não, capítulo seis do livro, ó. Iniciando a consultoria em serviços de alimentação. Aqui tem todo o passo a passo, tá? Pra você entender todas as etapas que eu falei. Você vai entender como inicia o processo, você vai entender os tipos de treinamentos, você vai entender a aplicação do processo na prática, que é o nosso capítulo sete, que é o processo de implantação de boas práticas. Tem modelos de planilhas, gente, que vocês vão usar muitas planilhas. Então, tem vários modelos pra vocês consultarem aqui, independente, você quer fazer um modelo de planilha aí pro seu cliente e você não sabe que planilha utilizar. Aqui no livro tem vários modelos, gente, vários, vários mesmo, ó. Tô virando aqui a página pra vocês, ó. E é dar-lhe modelo de planilha pra vocês consultarem no livro, tá? E aí, além disso, a gente tem um exemplo aqui de como preenche um top. A gente tem exemplo de como você preenche, deixa eu abrir aqui, o manual de boas práticas, cada fase, ó, como que você coloca a parte de saúde dos manipuladores, higiene dos manipuladores, procedimento pro uso de uniformes, condições externas e internas de estabelecimento, estrutura, ó, tem tudo, gente. Teto, parede, piso, raro, janela, porta, ventilação, exaustão, iluminação, instalações, matérias-primas, gente, tem tudo aqui, tudo. Planilha de tempo e temperatura, higienização dos alimentos, etapas de pré-preparo, de preparo, distribuição, coleta de amostras, tudo tá aqui, descritinho pra vocês aqui no livro. Seguindo esse manual que é o livro Como Fazer Consultoria em Serviço de Alimentação, você vai saber o passo a passo dessas quatro etapas que eu falei do processo de consultoria, tá? E aí no livro tem as questões dos manipuladores, tem uma planilha, gente, que ela é muito top, que é de avaliação de desempenho do manipulador, que é muito legal. Aí como você treina o manipulador e aí como que você registra o treinamento. Então assim, que tá tudo dentro do processo de consultoria, né? Questão de fornecedores, tá tudo aqui, gente. Então assim, o livro, ele tem o passo a passo pra você realizar o processo de consultoria, não é à toa que ele chama Como Fazer Consultoria em Serviço de Alimentação, que vai te ensinar essas quatro etapas que eu falei e não só o que é cada uma dessas etapas, mas como você executa essas etapas com todos esses detalhes que eu falei. Então aí eu tenho que dentro da etapa de adequação, fazer um manual, fazer um pop, tem aqui. Eu tenho que montar um treinamento, tem orientações sobre treinamento, aí eu tenho que fazer o relatório pro meu cliente, tem a formação sobre o relatório, eu tenho que fazer esse planejamento, mas eu não sei fazer. Tem a ferramenta que eu utilizo pra você fazer esse treinamento. E o mais legal, gente, é que além de o livro te dar todo esse direcionamento, o livro, ele tá com frete grátis pra todo o Brasil. Então se você quiser adquirir o seu, é só você me chamar aqui no Instagram, que eu passo todas as informações pra você garantir o seu, tá? Inclusive, daqui a pouco vai uma leva de livros pro Correio Hoje. Eu estou aqui, ó, com vários livros aqui do lado, porque eu estou autografando, tem o livro da Aline pra autografar, tem o livro da, minha equipe passou aqui, da Cláudia, da Lohane, quem tá, será que elas estão aqui? Cláudia, Lohane, Carla, que eu já autografei, aí agora tem o da Aline e tem mais uma colega que adquiriu o livro também e quer autografar, a Keila, Keila Salvarine também pediu pra autografar o livro dela. E eu autografo o livro de quem pede, tá, gente? Eu não autografo o livro se a pessoa não pediu, tá bom? Porque eu respeito, tem pessoas que gostam, pessoas que não gostam, né? Tem pessoas que vai dar de presente pra alguém, tá? E aí, já recebi o seu, que legal, e eu tô aqui pra, o livro já vai pra várias pessoas, né? Vai pro Correio Hoje e já vai pra várias pessoas e o frete tá grátis pra todo o Brasil. Então, se você quer adquirir o seu, me chama aqui no Instagram, pode me chamar por um comentário, pode me chamar pelo direct, que você vai receber o seu livro aí na sua casa. Se você quiser autografado, é só me falar que a gente faz a dedicatória pra você com todo carinho, tá? E você vai receber ele aí na sua casa com frete grátis. Então, aproveita essa condição especial que o frete é grátis pra você e você garante o seu, tá? É um investimento na sua carreira, numa ferramenta de trabalho que vai te acompanhar nas suas consultorias, que vai te ajudar com as suas dúvidas. O livro, gente, não é só pra você ler. Ah, li o livro inteiro da Mayara. Não, ele é uma ferramenta que vai com você pra sua consultoria. Na hora que você tá montando uma documentação, você consulta o livro. Na hora de fazer o manual, dá uma olhada no livro, lê o livro, entende que o livro fala sobre isso. Então, é aquela ferramenta que vai caminhar com você na hora que você estiver estruturando a sua consultoria, o livro vai estar ali do seu lado pra te direcionar, sabe? Então, é uma ferramenta. Não é aquele livro que você vai ler, vai colocar lá na estante, vai ficar lá pro resto da vida. Não. é um livro que vai te acompanhar. E a ideia de fazer o livro foi exatamente essa, de ele ser um material de consulta, uma ferramenta que vai te acompanhar aí durante os seus processos, tá? Então, pra quem quiser, o frete tá grátis e aí você aproveita essa condição especial e garante o seu, tá? Gente, quero agradecer a presença de vocês. É muito importante pra mim essa troca e é uma honra poder dividir o meu dia com vocês, minhas experiências e a gente aprender juntos, crescer juntos nessa área da consultoria, tá? Gente, um ótimo final de semana que Deus te abençoe, excelentes consultorias, ó, o livro vai te ajudar aí com seus clientes, com seus processos. Me chama aqui pra aproveitar essa condição especial e garantir o seu livro, tá? Um beijo pra vocês, um excelente dia. Jefferson, se você já me chamou, minha equipe vai entrar em contato com você, tá bom? Pra você garantir o seu. e o ótimo dia. Ah, é a dúvida da colega, verdade, vamos voltar lá na dúvida da colega. Eu falei que ia responder, então eu vou responder, vamos lá. Deixa eu achar ela aqui. Ah, tem muitos entrepostos de carne. Quais serviços posso oferecer pra estabelecimento? Parece que para estabelecimento o empresário não vê importância. Gente, primeiro, olha, vou ser sincera com vocês aqui, tá? Eu, olha, em toda a minha carreira, como consultora de alimentos, eu nunca pensei que um empresário não vê importância no nosso trabalho, sabia? Porque o nosso trabalho traz tantos benefícios, traz tantos resultados, tanta transformação pro estabelecimento, que o empresário seria louco se ele não visse importância no nosso trabalho. O que que pode estar acontecendo aí? Pode ser que ele não entendeu o seu trabalho. Ele não entendeu o benefício, o ganho que ele tem com isso. Porque uma processa de implantação de boas práticas traz muitos ganhos pra um estabelecimento. Então, se ele tá achando que não é importante, é porque ele não entendeu. Então, tá faltando aí você trazer na sua abordagem benefícios, ganhos. Não só atendimento à vigilância sanitária, não só a segurança dos alimentos. Ganhos sobre o funcionamento em questão de desperdício, em questão de produtividade, em questão de redução de falhas, que tudo isso as boas práticas também proporcionam. Então, tá faltando você saber explanar isso, deixar claro pra ele quais são os ganhos dele em relação à implantação das boas práticas. Porque, gente, não existe isso que dono não vê importância. Todo dono de estabelecimento quer crescer, quer ter lucro, quer ter uma equipe produtiva, quer ter redução de desperdício, quer ter processos padronizados, tudo isso as boas práticas traz. Só que a gente não sabe embrulhar o nosso serviço no pacote certo. Mas isso é assunto pra uma outra aula, depois eu explico pra vocês melhor isso. mas enfim, tira isso da cabeça de vocês, que dono não vê importância pra consultoria, porque esse é papo que a gente conta pra gente. É lorotinha que a gente conta pra gente pra não ir abordar o cliente. Ah, mas ele não vê importância, porque a gente não foi lá e falou pra ele, não explicou pra ele o que é que ele ganha. Tá? Então, tira essa minhoca da cabeça de vocês de uma vez por todas. Todo dono quer fazer o negócio dar certo, quer crescer, quer vencer com o negócio dele, quer ter lucro, o seu trabalho proporciona isso pra ele. Beleza? Então, acabou essa historinha aqui, tá? De que não tem importância. Acabou. Não quero ouvir consultor falando isso, porque não é verdade, certo? Isso você pode perguntar pra qualquer consultora que atua. Nós temos cada vez mais consultoras atuando, crescendo, cada vez mais tem empresas de consultoria no mercado, cada vez mais tem profissionais da área de alimentos migrando pra consultoria. Vocês nunca ouviram falar tanto de consultoria como vocês têm ouvido hoje. Por quê? Se a gente tá crescendo, se esse mercado tá se abrindo pra nós, é porque cada vez mais donos de estabelecimentos estão entendendo a nossa importância, a importância do nosso trabalho. Então, chega desse papo, hein, gente? Chega. Tem que dar uma sacudida ali em você pra vocês pararem de colocar minhoca na cabeça. Agora, pronto. Vamos falar do serviço. Entreposto de carne, gente. Tem que trabalhar com boas práticas, tem que ter documentação obrigatória, controle de estoque, redução de desperdício, treinamento de equipe. Gente, tem tantos serviços pra oferecer, né? Tem que ver o que que eles vendem, porque às vezes pode precisar de uma ficha técnica, de uma rotulagem. Tem muito serviço pra oferecer, hein, amiga? Tem muita oportunidade aí. Se tem esse tipo de cliente aí na sua região, bora oferecer consultoria pra eles. Tá bom? Então, gente, tem que mostrar a importância do seu trabalho. Se eu for te vender uma caneta, eu não vou te falar que ela é cinza com a tampa laranja. eu vou falar como você pode usar essa caneta. Ela pode estar aí sendo usada pra assinar os melhores contratos, pra você fazer as melhores dedicatórias. Essa caneta não é só uma caneta pra mim, essa é a caneta que eu assino os livros de vocês, onde eu mando a dedicatória pra vocês. Então, olha a importância dessa caneta pra mim. Se eu for focar que ela é só uma caneta, talvez eu possa não ver tanta importância pra ela. Mas se eu entender que ela é usada nos melhores momentos, ela já é uma caneta com um grande diferencial. Então, tudo depende como você está oferecendo o seu trabalho. Certo? Gente, acho que eu respondi as dúvidas de vocês. Um ótimo final de semana pra vocês. Que Deus te abençoe. E excelentes consultorias garanta o seu livro. E a gente se vê no próximo meio-dia consultoria. Pra quem quiser tirar dúvidas comigo no particular, é só me chamar no direct que a gente continua batendo um papo sobre isso. Até a próxima!